Ainda pouco O mergulho Agora vem A tona Sua ira É intensa E você Deseja saber Se há algo que possa Acalmá-lo outra vez Oh Nos passaram A lua cheia E todo o céu leitoso E todas as formas Da natureza Mostravam A grandeza do mundo Em lágrimas Condenado Como polícias E como Cumpri a luz Morto com seus Companheiros Morto com seus Companheiros Morto Apareceu No momento Em que a lua Ia Se elevando E todo o pranto Forma A imagem Do homem Ainda pouco Era apenas Uma estrela Uma imensa Tocha Antes do Mergulho Agora vem A tona Sua ira É intensa E você Deseja saber Se há algo que possa Acalmá-lo outra vez Os pássaros A lua cheia E todo o céu leitoso E todas as formas Da natureza Mostravam A grandeza Do mundo Em lágrimas Condenado Como polícias E como polímos Morto com seus Companheiros Morto com seus Companheiros Morto Apareceu No momento Em que a lua Ia se elevando E todo o pranto Forma A imagem Do homem E você Deseja saber Se há algo que possa Acalmá-lo outra vez Oh Do homem 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 Do homem